Tem pacientes, mas hoje não tem atendimento. Esta unidade básica de saúde da família, localizada no bairro Paciência, em Piripiri, foi alvo de criminosos que agiram durante a madrugada. O posto funciona em uma casa, alugada pelo município para ser utilizada como unidade de saúde. Inicialmente os criminosos tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram. Subiram pelo teto e passaram entre as ripas. Eles quebraram forro, caíram dentro da unidade. Lá procuraram por pertences, materiais de valor. O trinco da porta ficou danificado, mas foi resistente. Reparem no espaço entre as ripas. De tão magros, os criminosos nem precisaram quebrar nenhuma. Eles quebraram forro e usaram uma prateleira como apoio para descerem. No chão, a bagunça. Abriram armários, mas só encontraram medicamentos. Eles esqueceram uma arma branca, que foi deixada no chão. Funcionários contam que perceberam a falta somente de um monitor de computador. Para a fuga, colocaram cadeiras, uma em cima da outra, ao lado do muro. O arrombamento seguido de furto foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso. Tchau. Obrigado.